Se o teu mundo se reporta A verdade nua e crua Vem bater à minha porta E entra que a casa é tua Vem bater à minha porta E entra que a casa é tua Fala-me bem às claras A verdade simplesmente Pessoa com duas caras Não tem o nome de gente Não pode haver distinção Em bocas que são comuns Quando a Seara dá pão É para todos, não para alguns Quando a Seara dá pão É para todos, não para alguns Não ponhas tanto calor Ao falares de amor profundo Como pode haver amor Com tanto ódio no mundo Como pode haver amor Com tanto ódio no mundo